Bom dia aí pessoal, Tabrinho Santos falando aqui de Estamonte, pessoal que gosta da mercenaria aí então eu estava aqui, mostrei para vocês que o processo de desdobramento das almofadas que foram para essas portinhas aqui Aqui eu vou mostrar para vocês agora a porta já lixada Aqui está no processo aqui para pegar a treliça, eu vou encaixar nesse armário e o nosso amigo Binho aqui já está aplicando verniz, aqui já está com a mão de Sten e vamos pegar uma trelicinha aqui para dar ventilação, beleza? Assim que a gente colocar ele lá no lugar, eu mando para vocês o vídeo dele assentado Esse que era a frente das gavetas, que eu estava desdobrando aquele dia Uma gaveta maciça, como pode ver Uma rede de telescópica Todo moldurado Então é isso aí Quem gosta do vídeo aí, dê um like aí e acompanhe com a gente aí, valeu? Obrigado 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 Obrigado